Eu, Thiago, Larissa e Fernandinho decidimos passar a noite no maior supermercado asiático da minha cidade Antes de mais nada, não repita isso em hipótese nenhuma Os donos do lugar sabem que a gente vai fazer esse vídeo E o nosso objetivo é não servir isso pelos funcionários presentes hoje Nossa, mano, eu amo comida japonesa, será que vai ter alguma coisa lá? Nós acabamos de estacionar o carro bem em frente ao lugar Pelo que eu sei, esse lugar fecha 10 horas da noite e agora é exatamente 9h40 Ai, agora é simples, se eu entrar como se a gente fosse um cliente normal Olha isso, olha o tanto de doce, olha o tanto de variedade Enquanto a loja não fecha, olha só Tem até uns kitzinhos legais, bons para presentear Eu acho que vou levar para o meu namorado Mano, eu já estou escolhendo aqui qual que eu vou colocar lá no meu apartamento Olha isso Já tem uns minutos que a gente entrou na loja e o movimento parece que já deu uma diminuída Isso é sinal de que a loja já está praticamente fechando O melhor lugar para esconder, acho que é o banheiro Ninguém vai pensar em olhar aqui agora Anda, gente, vem logo Ai, que já estão fechando a loja, vai Calma Thiago, vai para cá Esse banheiro não foi feito para caber 4 pessoas Vamos ficar em silêncio E daqui a uns 15 minutos mais ou menos A gente dá uma olhada para ver se a loja realmente fechou Deixa eu dar uma olhada cheia Deixa eu deixar, deixa eu deixar Meu Deus O empório ásia é todo nosso É sério? 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 Ai, meu Deus É, pagaram tudo Ainda bem que a nossa câmera tem essa iluminação Porque sem ela a gente já está perdido Caraca, acho que vai ser muito difícil encontrar esse interruptor aqui Eu acho que não vai ser tão difícil não, gente Porque a gente tem até vários refrigeradores que estão iluminados Então a gente não está no escuro total Mas bora achar os interruptores, anda Dá uma olhada só no que eu achei aqui Pelo visto não foi tão difícil achar esses interruptores Olha só, o supermercado asiático é todo nosso Aqui no ásia em pólen, como já deu para perceber Tem vários produtos asiáticos que a gente não costuma ver em nenhum supermercado brasileiro E uma das coisas que mais me chama a atenção é justamente as balas mais azedas do mundo Vamos começar com um desafio simples Quem consegue ficar mais tempo com a bala mais azeda do mundo na boca sem fazer careta? Olha como que essa bala é diferente, mano Parece que ela é cheia de pozinho aqui em cima 3, 2, 1 Agora é a minha vez É muito azedo Agora é a minha vez Não dá mais Vamos lá então, em 3, 2, 1 Mano, como a gente está sozinho nesse supermercado A gente tem a chance de experimentar produtos que não tem no Brasil Então eu já estou olhando um que desde a hora que eu entrei eu amei esse Mano, eu não sei se isso aqui é um biscoito do Mickey Se isso aqui é chocolate, sei lá Porque eu não entendo porque não tem em português Tá, mas como não tem no Brasil Eu vou ter que experimentar para ver o sabor disso Cada biscoitinho tem um personagem da Disney Hum, é crocante e tem um gosto de chocolate diferente que não tem no Brasil Essa bala que eu achei parece a tradicional Jujuba Porém a diferença é que parece que elas veem uns palitinhos É como se fosse uma bala em formato de pirulito Olha só, mano, que doideira Deixa eu ver se é bom Não, não vou mentir para vocês Parece só bala de gelatina, mas o gosto é bem diferente de qualquer outra bala que eu já comi no Brasil Olha esse chips que eu achei aqui, galera Ele tem um formato meio diferente E se eu não me engano, parece que ele é de tomate Porque tem um tomate aqui Caraca, galera, olha só Ele realmente é um conezinho Pelo que eu vi também, ele é Cheetos, galera Só que desse modelo de Cheetos aqui, eu nunca vi no Brasil Deixa eu ver como é que ele é Hum, é, realmente esse chips é bem diferente Como eu gosto muito de alga Eu peguei esse aqui para experimentar E vamos abrir Gente, que legal É um monte de alga mesmo Sabe aquela que é usada para fazer sushi? Eu amo alga Agora eu vou experimentar esse doce de feijão Ah, Thiago, mas como você sabe que é um doce de feijão? Porque está escrito na etiqueta Porque isso aqui eu não saberia traduzir nem a pau Abrindo, ele vem esse doce embaladão aqui Isso está parecendo um doce tradicional aqui do Brasil, né? A goiapada Porque vem em tablete desse jeito assim Mas, ó, hum, é, não é tão ruim, não Eu já gravei alguns vídeos experimentando algumas coisas nessa loja Mas isso aqui eu nunca experimentei É uma lace sabor asinha de frango E a gente tem aqui também, ó, um outro chips sabor, ah, banana Mas eu estou curioso para ver se de frango, mano Ela por dentro tem esse formato aqui O cheiro é de frango, ah, e o sabor também Deixa eu experimentar agora o de banana Mano, o cheiro é muito de banana Ah, hum, e é um chips bem doce E eu gostei Eu achei essa bebida aqui Que é um refresco à base de limão E olha aqui, tem uns bubbles lá dentro Parece orbs, mas não é orbs, né? Tem de outros sabores, mas eu escolhi sabor limão E vamos ver Hum, gente, é tipo um chá E essas bolinhas, elas explodem Essa bebida é muito legal Achei esse ovinho aqui, ó, que é uma bala de goma E tem brinquedo Caraca, eu preciso abrir isso aqui rápido para ver como é que ele é por dentro Hum, caraca, galera Se eu não me engano, aqui dentro desse pacotinho estão as balas de goma E aqui veio o brinquedinho do meu ovinho Tá, deixa eu provar a bala primeiro E depois eu monto o meu brinquedinho Olha, parece um feijãozinho essa bala Deixa eu ver como é que ele é de sabor Hum, tem gosto de chocolate Tá, agora deixa eu ver como é que é este brinquedinho aqui Olha que bonitinho que ficou esse brinquedinho aqui Olha que coisa mais fofa, hein, galera? Fala sério Eu vou colocar esse aqui no meu chaveiro Pelo visto, não é só comida que tem nesse lugar Tem umas outras coisas diferentes, como vocês podem ver E aqui, ó, eu tô vendo alguns bonequinhos de anime Esses aqui do Dragon Ball Uns ali que eu acho que são do Naruto E tem até uns hachis diferentes aqui também, mano Olha que da hora Esse, por exemplo, aqui de macaquinho É pra quem tem um pouco de dificuldade de comer com um hachi normal Tá vendo? Ele acaba sendo um suporte pra você conseguir pegar a comida Tem essa porta escrito bebidas em cima branca E essa porta escrito área de funcionários Como não tem ninguém aqui, eu vou dar uma olhada É um banheiro de funcionários Vamos agora dar uma olhada aqui que tem atrás dessa outra porta aqui E, pelo visto, é uma área restrita É meio que a área de estoque da loja Tem vários macarrões, várias embalagens Arroz, tempero e muito papel Mano, o que será que tem de interessante? Tem dessas geladeiras Pô, parece que é muita coisa congelada Mas nada me agradou aqui não Em uma das mesas aqui do escritório Tem uma espécie de limão E é um limão diferente Olha isso aqui Olha o naipe desse limão Dizem que chama limão siciliano Além de supermercado, esse lugar também é restaurante Aqui deve ser onde o garçom faz os pedidos E aqui dentro é a cozinha Bolso pra fazer, sei lá, lamen Os pratinhos pra servir comida japonesa Olha o que tem aqui dentro Mentira Eu acho que alguém deixou sobrar um pouquinho de sushi Estou pronta pra comer Eu acho que os meninos não gostam de japa, né? Então nem vou oferecer Um pouquinho de molho shoyu E agora sim Comida japonesa nunca decepciona Essa aqui é a área de refrigerantes, bebidas, sucos asiáticos em geral E olha só o tanto de refrigerante diferente de animes que tem aqui Tem até do Pikachu Essas foram as bebidas mais diferentes que eu escolhi pra experimentar Esse refrigerante do Bad Lu, por exemplo, é bebida gasificada sabor pêssego na tradução Isso aqui é um suco de aloe vera e limão Eu nem sei o que é isso Tem gosto de chá Essa bebida é uma das que eu achei com a embalagem mais diferente Aparentemente, aparentemente, é uma bebida gasificada de uva Nossa Essa aqui eu achei boa, viu? Essa do Pikachu é uma bebida de limão Essa aqui abre diferente, hein? Olha a tampinha como é que abre diferente É Vamos experimentar essa outra bebida aqui Que é bebida gelada de lixinha com bolinha de gude Será que tem uma bolinha? Olha, tem uma bolinha de gude aqui mesmo Olha, aqui tem uma bolinha de gude E pelo visto eu coloco aqui e empurro a bolinha pra dentro, ó Desse jeito Caraca Olha que doideira a bolinha de gude aqui, mano E aí fica uma bolinha de gude o tempo todo aqui, ó Que a gente não bebe ela, mas ela fica aqui servindo de tampa Por fim, temos essa bebida de uva Promete ter pedaços de uva de verdade dentro E não é que tem mesmo? Olha isso, mano Ó Se liga no tanto de uva que tem nessa bebida Que loucura Depois de experimentar todas essas bebidas, eu tive uma ideia brilhante Misturar todas as bebidas e criar uma bebida asiática nova Um pouquinho do Majin Bu Um pouquinho dessa aqui Um pouquinho do Pikachu Um pouquinho da de uva Um pouquinho da de bolinha de gude Um pouquinho de outra de uva E um pouquinho da de aloe vera O que eu reparei é que em todas as bebidas não existe corante Então mesmo misturando vários sabores A mistura final foi de um líquido totalmente transparente Sente gosto de gás, de aloe vera e limão Nós visitamos praticamente todos os cômodos desse lugar E eu não tô vendo nenhum lugar muito apropriado pra dormir O escritório até bem reservado Mas existe a chance de algum funcionário chegar aqui mais cedo e pegar a gente no flagra E se a gente dormisse no banheiro? Péssima ideia E se a gente dormisse no restaurante? Também não No chão? Vai ser duro demais Gente, achei uma porta aqui no fundo O que você falou, Thiago? Eu achei essa porta aqui que ninguém olhou pra ela a hora nenhuma Mano, que lugar que é esse? Tem uma iluminação, uma cama E pra ser sincera, eu tô achando que isso aqui é um estúdio de tatuagem Pra falar a verdade, eu acho que esse pode ser o lugar perfeito pra gente dormir Porque querendo ou não, aqui é um lugar afastado do resto do supermercado E sem sombra de dudas, esse é o melhor lugar pra gente poder dormir Eu acho que eu vou dormir aqui debaixo da mesa e usar essa mochila como travesseiro Eu achei esse banquinho aqui e ele me cabe Encolhida, mas cabe Eu vou ficar nessa poltrona com essa pelúcia que eu achei Sem sombra de dúvidas, esse aqui vai ser o lugar mais confortável de todos pra dormir Vamos tentar dormir, tentar dar uma descansada Porque amanhã a gente tem que acordar bem cedinho antes da loja abrir Pra ninguém ver a gente Caramba, já tá muito claro lá fora Meu Deus Já são 9h20 da manhã E esse lugar abre simplesmente 9h Ou seja, já deve estar até aberto Meu Deus, parece que já tem até cliente aqui Clarice, Clarice, a loja já abriu Thiago, acorda Fernandinho, acorda A gente tem que andar saindo aqui sem ser visto Tá ouvindo? A melhor estratégia é a gente sair como cliente Vamos fingir que a gente tá comprando É isso que eu ia falar A gente só não pode ser visto saindo pela porta Calma Pelo visto, eles estão de costas Eu vou sair de filhos, vocês vêm atrás, tá? Vem, 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 vem Nossa, eu acordei cedo hoje pra comprar macarrão Nossa, é, eu sempre quis esses rachis de macaquinhos ninjas, eu tava doido Acordei cedo pra vir comprar um desse Como é bom, né, Thiago, sermos clientes e não termos passado a noite aqui sem ninguém ver a gente Vemos cedo tomar café da manhã e... Pra tomar esse refrigerante aqui, ó É Hum, eu adoro ele, inclusive eu vim aqui agora de manhã só pra comprar ele Oi, gente, meu... Eu acho que a gente conseguiu Eu acho que ninguém viu a gente Não, com certeza não Deu certo Conseguimos passar a noite nesse supermercado asiático sem ninguém ver a gente E esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal E esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal